Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na DioStore. Acesse www.diostore.com.br Certo, então agora a gente fica na parte técnica, certo? É Beleza Eu acho que também fez uma coisa forte na área para não ter jogos para Linux. Sim, com certeza. Bom, então dentro da parte técnica nós vamos tratar a parte de áudio, som, joystick, que seria o SDL, vídeo que vai envolver drivers e engine seriam os motores de desenvolvimento. Então começando com a parte de som, fica à vontade Anderson para falar o que você quiser. Bem, a parte de som, eu acho que isso é uma coisa, assim, o som do Linux, uma coisa que o Linux era ruim em 97, 98, 99, era muito ruim. Não, era muito ruim, né? Não, brincadeira. Eu comecei a usar Linux numa matéria que saiu de um jornal da Folha, que falava sobre o Linux, na coluna de informática. Caraca, meu. O meu foi o Mandrague. É, acho que eu peguei o Conectiva 5. Caraca, meu. Tem o CD ainda? Não, não tenho. O primeiro que eu peguei, assim, que consegui fazer instalar, porque eu cheguei a conseguir o Conectiva 3, mas o Conectiva 3 não instalava. Nossa. O monitor ficava piscando, não deu para instalar o Conectiva 3. Aí tinha um colega, um conhecido, que tinha o Conectiva 5. Aí o 5 conseguiu instalar inteiro. Ah, sim. Eu cheguei a conhecer o Conectiva 8, se não me engano. É, depois o Conectiva foi comprada pela Mandrake. É, fundiram, isso tudo foi viva. É. E faliu, tem uns forks, não. Ixi, a história é longa. É, mas então, o Linux, ele era um sistema meio ruim para a multimídia. É, então, se você for ver, por exemplo, a parte de som do Linux, né? O Linux antigamente usava o OSS. Certo. E a ideia do OSS era basicamente assim, era, eu tenho um canal de som e as aplicações podem usar esse canal de som. Se você tem duas aplicações usando esse mesmo canal, uma delas não vai poder. A aplicação cai, por exemplo, quem ouvia, por exemplo, antigamente, se você estivesse escutando música no Linux, e aí estivesse entrando num site com som, o site com som derrubava o aplicativo de música. O aplicativo não caía, mas o som do aplicativo parava de ser mandado. Hum, tá. Só para o pessoal entender o que é o OSS, ele é o, a Daimon, que é o servidor de áudio dos sistemas, digamos, o Unix, né? Eu não sei hoje como é que está no FreeBSD, mas o FreeBSD utiliza muito o OSS, enquanto que o Linux depois migrou para o Alsa. É. Inclusive, vou deixar para o Anderson explicar. Bom, enfim, também é outro servidor de áudio, né? É, o problema é que, assim, o OSS, quando ele foi concebido, você não tinha tanto coisa de som funcionando no seu computador ao mesmo tempo. Sim. Então, você não, e também o computador não tinha recurso, acho que é bem importante a gente falar isso, que é tipo assim, uma vez eu, um pessoal, eu cheguei numa conclusão assim, que as pessoas falam, Ah, o Windows 98 travava, tá, o Windows 98 travava, mas a questão, não era que o pessoal da Microsoft era engenheiro incompetente, era que você tinha que carregar todo um sistema de servidor de som, um vídeo, todo um aparato, né, com um computador que tinha que ter 32 MB de memória. É. Então, eu rodava o Windows 98 e sobrava, tipo, 10 MB de RAM, com tudo ligado, né, tudo, assim, até a tela inicial do Windows. E o Conectiva, ele usava 48 MB quando eu rodava o gráfico. Caraca. Ele usava o swap, era inviável usar o Conectiva, a parte gráfica do Conectiva no computador que eu tinha, porque eu só tinha 32 MB. Nossa, aí é complicado mesmo. O meu primeiro computador tinha uns 64 MB já, foi na época do Windows 98 também. Aí eu tentei rodar emulador já, e era inviável. É, então, mas acho que a questão era que era assim, né, por que o Windows conseguia gráfico com menos memória que o Linux? A questão é que o Windows tinha muita coisa de biblioteca, que vários programas acessavam, e ele não fazia cópia. Então, ele era uma coisa mais simples, porque o dispositivo que você tinha era mais simples. E a mesma questão é com o ASS. Sim. O ASS era mais simples porque, na época que ele foi concebido, placa de som estéreo era um luxo. É que é só explicar pro pessoal que, por exemplo, no Debian, era utilizado o OSS, né, tanto que eu lembro que na versão 5, eu compilei o kernel, e eu não coloquei o módulo do OSS, coloquei o alça. Falei, não, hoje tá usando o alça, e o áudio não saiu. Aí eu tive que compilar outro kernel, porque eu utilizava o OSS, não o alça. E, por fim, assim, o OSS era utilizado no Debian até a versão 5, na versão 6 passou a ser utilizado o alça. Foi onde eu descobri que realmente o Debian utilizava o OSS. É, porque o alça, como ele era mais novo, ele também era mais instável, né, tem essa questão, né. Então, tudo que é um pouco mais novo vai ser mais instável. Mas o alça, ele trouxe uma característica que era, tipo, você abria dois aplicativos de som, e os dois aplicativos mandavam som ao mesmo tempo. Legal. Então, essa que foi a coisa marcante. Agora, assim, você imagina, um jogo de videogame, né, ele tem, por exemplo, um FPS, como esse que tá sendo mostrado aqui, que é o Wii U, né. Esse FPS, ele chegava até a rodar no Linux, só que, pelo menos seguindo os tutoriais que você encontrava, ele rodava sem som nenhum no Linux. Mas, o que acontece? Esse FPS, você vai ter o som do tiro, o som da música de fundo, e pra cada tiro é um som, então cada tiro é um canal de som. Então, agora, você imagina, como é que você vai fazer isso com o OSS? Você vai ter que criar, dentro do seu jogo, um mini servidorzinho de som. Entendi. Porque o sistema operacional não fornecia o servidor de som com vários canais, coisa que o Windows já tinha um servidor de som muito melhor, com vários canais. Então, o cara não ia gastar tempo pra desenvolver o próprio servidor de som dentro do jogo. Entendi. Então, nesse caso, o jogo necessitava de um servidor de som próprio dele mesmo, o próprio jogo fornecendo o servidor de som. O próprio jogo fornecia o servidorzinho de som dele. O cara criava, dentro do sistema lá, um sistema pra fazer um servidor de som. Porque antes, se você for pegar aqueles jogos de DOS, por exemplo, eles tinham que implementar o servidor de som, o servidor gráfico, eles não tinham nada. Então, por isso que antigamente você ia lá instalar o jogo e lá, selecione qual placa de vídeo você usa. E hoje você já não tem mais o que fazer isso. Porque não tem mais, porque quem cuida da placa de vídeo é o sistema operacional. E isso acontece porque o sistema operacional tem recurso, né? Os computadores evoluírem, hoje você tem recurso pra ter abstração, né? Uhum. Então... Legal. Então, essa parte do som foi uma coisa que dificultava, né? O sistema do Linux. Depois eu acho que a gente pode falar do joystick, que não foi uma dificuldade tão grande, porque... Acho que o servidor de som era muito mais complicado. Porque o joystick, acho que eles resolveram muito mais simples. Era mais uma questão de vontade. O servidor de som foi uma briga, né? Até hoje tem essa briga com o pessoal do FreeBSD. Sim. É, bem notado. O FreeBSD utiliza até hoje o OSS, né? Que, inclusive, a sigla é Open Sound System. Inclusive, estávamos até debatendo a questão, por exemplo, o que está rodando hoje no PlayStation 4. Até no 3 também rodava. Era o FreeBSD, mas no PlayStation 4 não é o FreeBSD, é um fork dele. A história já muda um pouco. É como o MacOS, né? O MacOS, ele tem o BSD lá, o FreeBSD. Isso. Não sei exatamente como ele é. Ele é o FreeBSD misturado com algum outro kernel, se eu me lembro bem. Isso. Que é o microkernel do Mac, que é o microkernel de pesquisa, né? E ele... Esse FreeBSD, que é o macOS, ele é das características do Mac, né? Que é a... Escreve M-A-C-H. A pronúncia é Mac. Tanto que se você vai dar um LS barra, você vai ver escrito assim, o MacKernel. Que é o kernel do FreeBSD. Inclusive, é o kernel grande. Às vezes, ele tem 8 megas. Mas, assim, por exemplo, a característica que ele tem... Ele é do Mac. Por exemplo, a Diamond Init dele, não é a do... Igual do BSD. Não é Diamond PSD, né? A Diamond dele é chamada de LaunchD. É LaunchD, né? O sistema de arquivo do FreeBSD é o UFS. Do MacOS é o HFS, que é do Mac. Então, assim, são várias características do Mac que o FreeBSD herda ali naquele momento. É, eu acho que o HFS, eu me lembro que ele é um dos sistemas de arquivos mais rápidos que tem. Putz, cara, eu não acho não. Eu acho ele muito zoado. Sério? A gente fez um benchmark de leitura e gravação que dava... Dava... Dava, tipo, acho que ficava um pouco mais rápido que o X-T4. Então, se torna difícil, porque o único sistema que utiliza o HFS, a não ser o Mac, é o MacOS, né? Não, é, a gente testou no MacOS isso. Então, mas aí, assim, por exemplo, do X-T4, o MacOS não tem X-T4, aí se torna difícil. O HFS, o suporte HFS que o Linux tem é somente de leitura. Então, o que a gente quer fazer aqui é a comparação? A gente pegou o Mac, rodou o Linux, aí testamos o Linux com o X-T4, depois testamos o MacOS com o HFS. É, então, se torna difícil, porque não é no mesmo sistema. Vamos supor, você pegar o X-T4 e rodar no MacOS e fazer esse teste, né? De leitura, escrita, tamanho final, um disco. Aí você faz isso no Linux também. Aí sim, teria uma comparação até, digamos, justa. Mas nesse caso, se torna difícil, né? É, então, mas essa briga que existe, eu acho que até existe porque o pessoal tem muito software legado que se você mudar do OSS para o Alça não vai funcionar, né? Você precisa ter emulação do OSS. Acho que o Alça tem até uma camada de emulação para o OSS. Isso acontece, geralmente acontece de um software para o outro e tal, né? E é por isso que eu falei que o joystick foi até mais fácil, porque, assim, você mudar o som do sistema operacional é uma coisa que mais gente vai chiar. Você mudar a camada do joystick é uma coisa que ninguém vai reclamar, se não é uma parte tão crítica, né? Do OSS. Deixa eu só interromper até rapidinho aqui e mencionar a questão do PlayStation 4. No PlayStation 4 que tem um fork do FreeBSD chamado Orbis OS. Consequentemente, as características do Orbis OS vão ser diferentes do FreeBSD, né? Eu tenho até as imagens aqui mostrando, carregando e tal. Vai aparecer escrito FreeBSD porque é um fork dele, é inevitável. Mas as características dele são, assim, de recursos, são desenvolvidos pela própria Sony, que eu acho que inclusive são proprietários, né? Ah, a Sony libera uma parte do FreeBSD que ela desenvolve? Não, até onde eu sei não, nunca libero. Porque a Apple libera uma parte. Nossa, um monte de coisa. Tem até a parte lá open source dentro da página da Apple lá.